Oh, oh, oh Que isso? Não! Fala amigos que fala Night, bem vindos a mais um vídeo no canal Dessa vez com um vídeozinho de Pop Playtime capítulo 4 Hoje finalmente vamos ver como seria o Mr. Delight O professor da escola ali do berçário Na vida real aqui no game, cara Como ele seria? Como que é o corpo dele? Qual que é o tamanho dele? Ele é que nem o Delight Como que ele é? E além disso também vamos ver Como que o Dog Day perdeu suas pernas, cara Bora lá, se é novo no canal, God Paul Playtime, FNAF, Jogstar em geral e muito mais Se inscreve, ative o sininho que eu posso assistir os seus dias aqui Mesmo se o YouTube não secafes que ele buga Entra que todo dia tem vídeo Lembrando vocês, me segue lá no Instagram, tá aparecendo aqui do lado Segue lá que lá a gente conversa por lá Eu faço sorteio de camiseta, inclusive tá rolando um sorteio de camiseta lá Então você não pode perder, corre lá participar E praticamente vocês mandam desenhos pra mim E eu acabo compartilhando e vendo seus desenhos também Então corre lá, segue lá, pega o celular de sua mãe, do seu pai, do seu irmão, do seu tia Sei lá, mas segue lá, velho Ok, mens Vamos lá Bora ver Como seria o Mr. Delight E bora ver como que seria a perda da perna do Dog Day Além de outros vídeos insanos Então 3, 2, 1, play Ah, é depois que a Pig Pig morre, velho Olha lá o professorzinho Caramba Caramba, mano O Mr. Delight Como que será que é a forma dele, mens Ok Tá descendo, beleza Caramba, eu tô preocupado Velho, eu não sei se ele vai ser do mal ou se ele vai ser do bem, tá ligado Caramba, velho Puxou ali Ok, vai ligar a energia Zita Tá ligando a energia Se você for perceber, velho É a mesma parada que a gente faz em Paul Playtime 1 De ligar as energias A gente liga uma energia na outra ali Com o Grab Pack E acaba ligando a energia Só que a diferença é que aqui praticamente não tem um Hug Pra ele acabar desaparecendo e aparecendo depois pra comer a sua cabeça Essa é a diferença Mas tem o Mr. Delight Que até agora eu não sei se ele é do bem, se ele é do mal Se ele ataca a gente Até agora eu não sei como que ele é, velho Oh Puxou ali Ok Caramba, velho O que que vai acontecer, mano? Arrumou ali Eu tô com medo como que ele vai aparecer, cara Eu espero que ele apareça Pra ajudar a gente Não apareça simplesmente pra matar a gente Ou dar um Uma reguada na nossa cabeça Sei lá Ok Acho que arrumou a última energia É, agora deu certo Ligou a energia Oh Ah, era pra pegar uma Uma bateroca, mens Ligou Ó o Wally Nossa, a Piggy tá viva, mens Praticamente ela foi embora Uou Uou, 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 uou Corre Caramba, velho Olha isso, cara Vai dar ruim, mano Eu não quero ser tostado Nem ser um elefantezito laçado Agora já era Não, ela tá viva ainda, mano Caramba, velho Oh A impressão minha é que eles entraram Tipo numa faculdade Ou alguma coisa assim Do tipo uma escola Sei lá Porque tem a escola dos meninos Tá ligado Tem a escola do Delight Que eram os professores que ajudavam E era uma escola apenas para meninos E existe a escola da Delight Que era a escola apenas para meninas Eles não misturavam Os dois gêneros, tá ligado? Não tinham masculino e feminino junto Era diferente, cara E aqui a gente consegue ver Que tem a escola do Delight Pra você entrar Você tem que passar por uma parada de segurança aqui Pra você não entrar com nada Que pode prejudicar a vida dos alunos lá dentro, cara E eles acabaram entrando lá dentro, mano Se liga Entraram Caramba, velho Olha esse lugar, mano É gigantesco o lugar, velho Olha lá, Pig Hi, Pig Eu não tô aqui não, senhora É só uma sombra Olha o rabinho dela, mano Olha o rabinho dela Vem de porquita Caramba, mano Vai dar muito ruim isso Já era, já era, já era Uou Que isso, mano Ele agarrou Ele meteu a porrada em mim, cara Que isso Olha isso E essa é a cara Do Sr. Mr. Delight, cara Olha como seria o professor Se ele existisse em Paul Playtime Vai saber, né Vai saber se ele é colocado em Paul Playtime 4 Pode acontecer De ele ser colocado em Paul Playtime 4 Pode muito acontecer isso Agora imagina Se a Delight foi tensa Imagina Como que vai ser o Mr. Delight Que é um personagem masculino Um pouco mais forte que a Delight E um pouco maior que a Delight também, mano Com certeza vai ser muito mais tenso Mas olhando aqui Praticamente a Poppy não deixa ele bater em mim Porque ele me agarrou ali Ele meteu um murro na minha cabeça, cara Eu ia desmaiar ali E ia servir de comidita Pra Pig Pig, mano Olha, ele meteu um murro na minha cara, velho Que da hora, mano Que da hora, velho Olha que eu sono Olha que da hora, velho Praticamente ele é um pique de professor mesmo Com a maçãzinha aqui E dá pra ver que ele tá muito, há muito, há muito tempo Já escondido dentro desse lugar Dessa parte aqui do berçário Porque dá pra ver que a pele dele O corpo dele A pintura do corpo dele Do boneco dele Não é mais 100%, tá ligado? E dá pra ver que tá muito, muito diferente Tá totalmente suja Engordurada Tá ligado? Não tem sanguito nele Diferente da Delight Tinha um monte de sanguito Olha isso, mano Que da hora, velho Pelo menos a boca dele não tá quebrada, né? Pelo menos isso E a cara da Poppy aqui, velho Morrendo de medo Ele dá um murro na minha cara, velho What the fuck Ok Bora, men Agora a gente vai ver O que eu queria muito mostrar pra vocês, cara Um possível acontecimento De como pode ter sido A perda da perna Do nosso querido Dog Day Em Pop Playtime Capítulo 3 Isso daqui eu tava muito, muito, muito Ansioso pra ver, cara Muito mesmo E no caso aqui é o Lazy Playtime Que fez essa cena De como que ele acha Que o Dog Day perdeu a perna Porque existem várias teorias Existe a teoria Que simplesmente o Catnap colocou O Dog Day dentro de uma máquina E a máquina triturou a perna dele Existe agora Praticamente isso daqui Que praticamente O nosso querido Nightmare Hug aparece E arranca a perna dele E existe também a teoria Que ele acabou perdendo As suas pernas Porque ele deu de alimento Para alguns personagens comendo Porque eles estavam passando fome É uma loucura total É uma loucura total, cara Mas bora ver isso daqui A gente fugindo dele Ok Caramba, mano Eu acho que vai ser uma ilusão Porque a gente está dentro Da fumaça, né Caramba, velho Se fosse assim Ia ser muito mais da hora, mano Ok Ah, não Por que? Mano, por que Todo vídeo que eu reajo Todo vídeo que eu olho Tem que ter a Hope Opscott, velho Por que? Mano, não faz sentido isso, cara Não faz sentido isso, cara Não faz nada de sentido A gente ter sempre essa Esse meme aqui do meu lado Cara, eu não aguento mais, cara Eu acho que vocês sabem Do que eu estou falando, né Uou Hi, Dog Day com pernas Hi Oh Oh Oh, 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 oh Que isso? Não Não Que que é isso, velho Volta 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 Mano, que que é isso? Do nada Aparece o Nightmare Hug Estourando todas as paredes, tá ligado? E de repente O Dog Day Ele se entrega Para defender a gente Porque ele acredita De qualquer forma Que a gente é o anjo De Pop Playtime Que a gente está ali Para proteger Todos os brinquedos De Pop Playtime Então ele dá a vida dele Para nos proteger E ele acaba perdendo a perna, mano Olha isso, men Olha essa cena, velho Fuja Corra Olha isso, mano 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 Olha Olha essa cena, cara Olha essa cena Mano Sério, Mob Games Por que vocês não colocaram Uma cena do Dog Day Perdendo as pernas, velho? Podia ser o Catnap Colocando ele no triturador Podia ser o Nightmare Hug Arrancando as pernas dele Podia ser os Miley Cristers Devorando a perna dele Porque eles estavam com fome Podia ser qualquer coisa Com relação a perna deles Vocês não colocaram nada, Mob Games Vocês deveriam ter colocado Seria muito, muito interessante Olha isso Mano, seria muito legal Ver tipo o Dog Day Perdendo a perna E tudo mais, tá ligado? Se sacrificando pela gente Depois a gente encontrando ele Sem perna Seria tipo um baque Muito mais triste Porque a gente ia encontrar O Dog Day com perna Ele falando que a gente é o anjo E tudo mais Ele está ali para defender a gente E tal E de repente ele perde a perna E mais para frente no jogo A gente encontraria Ele sem as pernas Mano, seria muito triste Daria aquele baque Tá ligado? Olha isso, mano Que da hora, velho Ok Próximo vídeo Qual o playtime? Bubba Bubafant Ah, vai mostrar o Bubba Como que o Bubba era Quando estava vivo Ah, para lembrar vocês Isso aqui são tudo fanmades Tá bom? Antes de algum idiota Chegar nos comentários E falar que tudo aqui é mentira Isso aqui é um fanmade Tá bom? Acho que tem que desenhar E escrever as coisas Às vezes Porque as pessoas Não sabem quando é um fanmade Está na cara que é um fanmade E precisa ficar desenhando Ok Oh 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 Olha o Bubazito Que isso Mano Olha o Bubazito Velho Que isso Mano Olha como que ele está Magrelo Velho Colocou Vai ligar a energia Mano Olha isso O Bubba Quando a gente vê o Bubba Em cartaz Ou até mesmo Em alguma parte do jogo Ali como cartaz Desenho e tudo mais O Bubba é um elefante O elefante ele é gordão Ele é gigante Tá ligado? E aqui o Bubba Mostra o tempo que ele ficou Sem se alimentar Sem comer Sem ingerir alimentação Tá ligado? E olha a magreza que ele ficou Ele ficou no mesmo pique Que o catnap estava Tá ligado? Quando a gente viu o catnap Pela primeira vez Os ossos Marcando a sua coluna Porque ele está Ele está muito tempo Sem se alimentar Está com fome E não é alimentado Há muito tempo Já que todos os humanos Todo o alimento Foi jogado Dentro daquele buraco Do laboratório Lá pra ser levado Pro protótipo Pro protótipo Num passar fome Porque segundo eles O protótipo era o deus Dos brinquedos E tudo mais E tudo mais Que eles ia libertar E acabou dando aquela merda toda Então todo o alimento Tudo que era feito De comida Humanos E tal e tudo mais Foi jogado Pro protótipo em 2006 E eles acabaram Ficando sem alimentos Olha isso Mano É uma situação Que ficou o Bubba Tadinho Você não é tão inteligente Quanto eles falaram Que isso Bubba Ô Bubba Vai cair tudo Legal Eu caí no buraco Porque o Bubba Estourou o chão Tudo bem Ok Mano Esse vídeo aqui Não faz muito sentido Mas Mas fizeram a versão Feminina do Catnap Chama Miss Puzz Que no caso É a versão Feminina do Catnap Já que existe Essa parada De que existe O masculino E o feminino Dentro do jogo Como Kiss Missy Missy E Hug Ou no caso Bunzibune A Bunzibune Tá ligado Feminina também Que existe A Player E a Play Tá ligado Tem um monte de coisa feminina Dead Longlegs E Mami Longlegs Então existe sempre O personagem masculino E feminino E agora Eles fizeram Um Catnap Masculino E feminino Também Cara Vamos ver como Tá isso O nome dela É Miss Puzz Caramba Mas no cenário Tá bonito Oh Ah é o Craftcorn Vai continuar Da par Do Craftcorn Ele correndo Atrás da gente Bye bye Craftcorn Pode ficar Com o seu chifrezito Bem longe De mim Pode ficar longe De mim Que eu não tô Muito afim De chegar Muito perto Do seu chifre Olha isso Mano Imagina Você ter pego Por esse chifre Do Craftcorn Você tá ferrado Você tá ferrado Vai ficar um buraco Do tamanho Do 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 Poço Tá ligado Bye Craftcorn Pode ir pro buraco Senhor Pode ir lá Servir de alimento Pro protótipo Não E o agoniante De tudo isso Que quando o personagem Cai no buraco Ele chega perto Do buraco Se só eu vi Que o personagem Cai no buraco Eu continuo Correndo Sem parar Mas ele não Ele chega perto Do buraco Pra ver se tem Alguém ali ainda Tá ligado Esse é corajoso Velho Água Ah Pra mostrar o buba De novo Tá Então a gente vai ter que Passar pra frente Pera aí Aqui ó Caramba Mano Já vi ela ali Já deu uma tensão Já Já deu um frio Da barriga Olha isso Que isso Que isso Cara Fica longe Miss Puss Que bizarra Vocês viram O dente dela Uma mordida Daquilo ali Já dá pra furar Nossa alma Ok Ah tem uma tubulação Ali ó Óbvio que vai ter uma tubulação Sempre tem tubulações Só espero que não tenha Alguma coisa dentro Oh Que loucura mano Tipo assim O catnap Ele não tem dentes né A gente não repara dentes Nele Oh Ela já tem dentes Pra arrancar nossa cabeça Nosso braço Nossa perna Tudo Olha isso Que da hora Que da hora Então pessoal Esse é o vídeo Espero que vocês tenham gostado Praticamente vimos Como seria o Mr. Deloitte Se ele estivesse dentro do game Em Pop Playtime 3 Vemos também como seria A história do nosso querido Dog Day perdendo as pernas Já vimos também ele sendo triturado As pernas Agora a gente viu o Nightmare Hug Arrancando as pernas dele Não sabemos a história verdadeira E você? Sabe a história verdadeira? Você sabe como que ele perdeu as pernas? Comenta que eu quero saber Então é isso Obrigado por tudo Me segue lá no Instagram Que tá aparecendo aqui do lado Lá a gente conversa por lá Eu faço sorteio de camiseta Inclusive Tá tendo um sorteio de uma camiseta Do catnap lá Então corre lá e participa do sorteio E também Além de a gente conversar lá também Eu também vejo desenhos De vocês que vocês mandam pra mim É muito importante Então segue lá Tá aqui do ladinho aqui Muito obrigado por tudo Se é novo por aqui Se inscreve Ative o sininho Que eu posto vídeo todos os dias Valeu Falou e fui Transcrição e Legendas por Quintena Coelho